Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera! Tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui pra começar mais um vídeo. Mano, eu peço a todos vocês que estão assistindo agora que deixe o joinha no vídeo, beleza? Deixe o joinha aí, mano, pra ajudar o vídeo, na recomendação do vídeo e muito mais, beleza? Se inscreva aqui também no canal, se você ainda não for inscrito. Eu quero bater 2 milhões logo, mano, então ajudem aí. Se todo mundo que estiver assistindo agora, se inscrever, mano, a gente consegue bater esses 2 milhões logo, logo, beleza? E, galera, é o seguinte, mano. Lá no meu Instagram, arroba aí, TJ, eu estou mostrando vários códigos de GIFT Card. Pra quem pegar, pegou, entendeu? Então se você quer essa oportunidade de ganhar um GIFT Card, mano, corre lá no meu Instagram, beleza? Corre lá no meu Instagram e me siga, mano, me siga, arroba aí, TJ, beleza? E as outras redes sociais também vão estar na descrição, me siga lá também que é muito importante, beleza? Conto com todos vocês, é nóis e simbora pro vídeo. Eu vou apostar 1.000, 3.000. Faltando, tá faltando 2.000, hein? 4. 4. Eu apostei, eu apostei, eu apostei, eu apostei, eu apostei, eu apostei. Eu não vou apostar, não pode ter dinheiro. Opa, já peguei a? Pô, eu também já peguei a, só que eu tô parado aqui congelado. É, eu escutei também um barulhinho de... Olha lá, ó. De novo. Congelado no começo aqui, ó. Como é que é? Olha, de novo. Olha, de novo. Tô segurando a metralhadora com uma pistola, o que é isso? Olha o Sniper, o que é o Sniper? O que é o Sniper? Será que a gente tem que ficar aqui em cima? Nossa, boliche, olha isso aqui, a gente tem que ficar em cima do Pino, mané. Que viagem é essa, meu irmão? É muita vantagem pros carros, pô. É, porque esse tipo só tem isso. Até o carro novo por dentro é embaçado, hein? Rapaz, se eu já tomar um tiro, eu vou ficar puto, hein, velho. Falar pra vocês. Eu morri, ele me levou, mas eu dei um teco. Eu dei um teco bonito, tá, mano? Olha o que eu quero ver, velho. Muito desgrilo. Pô, tem o mano lagadaço aqui, mano. Caraca, tem que voltar aonde, velho? Vou ter que voltar pra depois pular de novo. Se errar o carro também, olha lá, fica lá pra trás, aí tem que ir, tem que ir. Caraca, mano, esse serviço aí ia dar o cara, mano. Isso aqui é louco, velho, nunca vi isso. Olha isso aí. Ah, duque. Ah, viagem, eu não entendi o que você mencionou, eu caí sozinho, velho. Sozinho? Pô, aí eu tô comendo o PC aqui. Você não andou não, viado? Não sei. É muito fácil, viado, é muito fácil pra eles. É muito fácil pra os carros, tá ligado? Ah, dislike. Muito fácil. Ah, perfeito. Ah, mas tá bom. O TJ levou, velho. Caraca, velho. Não, eu levei o que me levou, que foi o Chapax. Ele veio retinho, mané. É retinho. Caralho, derrubaram ele. Eu tinha essa patada antes. Na verdade, vocês se levaram, então, né? Nós nos levamos. Vocês não podem ir se mexer, né? Se abraçam, não pode não. Se abraçamos e descemos junto. Ô, eu fico pensando, tipo assim, se... Sei lá, se a pessoa cai errada, ela... Ô, já era, né? É, já era. Tem que spawnar, se é retinho ali. Se cair, já era. É, se spawnar errada, né? Se esbugar, se esbugar, já era. Porque às vezes eles spawnaram um pouco pra falar do lado. Às vezes dá esses bugs, né? Então, não sei se... Eu tô achando que eu vou spawnar errado, velho. Eu tô com essa impressão também, que eu vou spawnar. Eu também tô. É, precisa do que você falou, moleque. É, e todo mundo agora... É isso, hein? Olha aí, velho. Olha lá, spawnei errado. Você tá na beirada agora. Vambora, vambora. É que sente na cabeça da chapoqueira. Nossa, eu tô apertando o olho, velho. Na cabeça do chapoqueira? Na chapoqueira. Pô, deixa eu pegar aquele dinhecer e skyline mesmo. Ah, sai fora, moleque. Aí o doido vai lá e bota do outro lado pra pegar o dinhecer. Minha thumb fica com uma agora. Ok, mas ela não tinha. Vamos lá, o carro novo. O carro, velho. Bastado, hein? Parece um... sei lá. Eita, R&D. Parece a... A pé aí tá, pô. Parece que é a rádio. Vocês estão tirando pra matar? Ah, não. Me roda, não. Foi mal, tá ligado? É pra matar que você foi tirando? Nossa, velho. Olha isso. Não, né? Pra fazer carinha. Ah, já era. Já era aqui, ó. Nossa, no vidro do R&D, velho. Nossa, eu passei muito, muito baixo, mano. Oi, eu tô sem vidro ou meu vidro. Nossa, eu tô mentindo. Mano, eu tô... Que isso? Eu tô um pinguim de vida, mano. Você não morreu como? Não morri, não morri. Arranquei o capô do moleque lixo. Ai, 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 ai. Ai, desgrama, velho. Os caras furaram o meu pneu, velho. O TJ tá ruim, velho. Os caras furaram o meu pneu, mano. Adivinha quem tá te tirando, TJ. Minha vida no vermelho. Não sei. Sou eu, pô. Ali, o Skyline, ali, o Skyline. Sai, 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 chefão, sai, chefão. Eu não ia pegar ele, não. Não, não, miserável. Tinha um outro Skyline. O pitador rodou, pitador rodou, pitador rodou, clara. Ixi. Errou. Por falta que o Skyline tem um vidro muito aberto. Nossa senhora, que eu não paro a brinda. Nossa, foi minha, aí, velho. Nossa, velho. Ai, desgrama o meu pneu. Nossa, os caras tão, na moral, eu tô com um tequinho de vidro, velho. Ai, droga, 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 droga. Nossa, mano, eu errei o meu. Ah, velho, eu não alcanço lá nunca, viado. Nossa, tá nos drifts. O parceirão ali, ó. Eu não alcanço lá, velho. Deu mal, deu mal. O foda é que a gente tem que ir em hatch, né? Acertei, acertei o pitado. Nossa. Vem ferrando. Vem ferrando. Olha aí, velho. Olha aí, velho. Os caras tão acertando certinho, velho. Ah, velho, pegaram o meu pneu de novo, velho. Nossa, de novo, patrocinou o ar. Boa, Chapax, boa, Chapax. Cadê o Duke? Nossa. Caralho, os caras, toda hora acerta o meu pneu aqui, velho. Ah, segura o meu pneu de novo. Por aí o pneu de novo ar, por aí o pneu de novo ar. Olê. Chupa. Esse carro novo aqui, esse carro novo aqui, ele corre bem, velho. Ai, 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 para, para, para. Boa. Ah, me derrubou. Boa, gente. Chupa. Ah, caralho, ó, é boa. Ah, não pode. O Lucão, não pode virar de novo. Ah, não pode, caralho. Ah, esse já tá miserável em mim não, viado. Eu não consigo alcançar. Olha os caras, velho. Os caras são miseráveis, velho. Pra pegar no pneu, tá? Olha lá. Carrega, velho. Percai o pneu dele. Ó, tá vindo um aí, ó. Tá vindo um aí, ó. Desiste de mim, tá vindo um aí já, ó. Caraca, ainda tem muito do meu time aqui. Porra, Lúcio. Porra, Lúcio. Foi barulhinha, meu. Agora eu tenho o pênalti do TJ, viu? É, o pênalti é só mirar nele. Já tem eu aqui, mano? Não é possível. Só tem o TJ agora. Fala sério. Eixi, rapaz, cadê você engasgando aí? Cadê? Vamos TJ. Isso aí, isso aqui é da hora, isso aqui é da hora, mano. Nossa, lá vem, lá vem. O Rabetão que não entrou hoje. Ixi, tomou uma divertência. Ele tá dormindo na casa dele. O quê? Ele vai pra São Paulo e ele e o amigo dele tá dormindo na casa dele. Tio dele. Uma viagem não era pra avisar 72 horas antes? Caralho. Mas era... Não, é verdade. É verdade. Viagem era pra viajar, é pra viajar antes. Mas acho que não é ele que tá viajando, eu acho. Tio, não é coisa dele. Ele não vai por ele, do nada. É, o pessoal foi passar na casa dele, eu acho. Não é ele que viajou, foi passar na aerogame. Não, mas... Tá bom, né, tá bom, né. Tá bom, né. E o negócio da desculpinha eu já falei, né. O que eu acho chato é que é só na segunda-feira. Engraçado, né? Bora. Bora, bora, bora. Agora não vai ter perdão, mano, tá ligado? Mano, eu peguei isso na fé, não. Agora vocês pegam a lição aí. Você vai pegar, vai pegar. Fica quieto aí, não, você vai cair. Cadê? Olha a bagarada da nossa tropa. Galera, bom mirar, hein. O carro é muito foda, foda-se. Eu já vou com uma lava de cara, moleque. Nossa, acertei. Socorro, Jesus. Nossa senhora, DJ. Eu tô derrissando, meu. Derrubei um aqui, derrubei um aqui. Ah, você voando. Ah, por isso foi pra vala. Ué? Como assim? Ah, morado. O cara vem em mim, meu. Nossa, foda é isso. Além de ser rastro, ele não precisa ser foda aqui nessa parte, velho. Esse aí que eu acertei, ele não matei. Olha, mora que apotou lá. Mora que apotou lá. Foi fora que eu acertei. Eu acertei o pneu dele. Foda o ponto que eu peguei, não. Meu pneu tá em cima ainda. Lucão, você liga que a minha vida tava na sua mente, só que ele tava sem bala, velho. É, foda, mano. Os caras cometam suicídio quando você derrubou coisa e furar meu pneu. Já era um parceiro. Ah, miséria. Pega no finalzinho. Ah, velho. Obrigado. Já acabou. Ganhamos. É porque lembra que ganhamos? Ganhamos. Ué, mas a gente não ganhou uma, não era três rodadas, não? Três rodadas, não ganhamos, não, doido. Nós ganhamos todos. A gente ganhou a primeira, ganhou, não? Não, que merda, mano, que merda. Não ganhamos, não ganhamos, não ganhamos. Não ganhamos, não ganhamos, não ganhamos. E esse? Etevaldo, conhece? Aí eu parecia a pavos. Tchau, tchau. Tchau.